Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Esposto, talvez você já me conheça do ARPR, do 95Mac ou do Afonte, mas eu não tô aqui pra falar de nada disso. Hoje eu vou fazer uma viagem muito especial, eu tô indo pra São Francisco, na Califórnia, vai ser a primeira vez que eu saio do país 100% sozinho, e eu resolvi registrar isso pra guardar pra mim, mas também pra compartilhar com vocês como que foi a viagem desde a minha saída daqui de Londrina até chegar lá na Califórnia. Então acompanha comigo como é que foi essa aventura que eu tô bem ansioso, eu sou uma pessoa ansiosa, mas hoje então, primeira vez viajando sozinho, vai ser definitivamente algo bem diferente, e vamos ver se essa ideia de vlog, de registrar toda essa viagem, vai pra frente. E como hoje é terça-feira, eu não tô de folga, acabei de escrever uma, duas na verdade, cadê? Tá aqui, duas matérias pro 95Mac, tava escolhendo quais pulseiras de aporte eu vou levar pra viagem, eu tenho uma caixa com algumas pulseiras, tem uns Apple Watches antigos aqui no meio, e a bateria MagSafe tá pronta pra viagem também. Agora falta eu me arrumar, porque são 3h50 da tarde, meu voo sai às 7h da noite de Londrina, mas o aeroporto vocês sabem, né, tem que chegar cedo. E eu tô usando um gimbal, o Smooth Q3, pra gravar tudo isso aqui, vi na internet uns reviews, achei bacaninha, decidi comprar, tô aprendendo a usar ainda, porque usar gimbal é estranho, mas até agora a experiência tá sendo bem boa com ele, ele parece bem completinho, bem funcional, e é bem mais barato do que os gimbals de algumas outras marcas mais famosas. Dia super ensolarado, tá muito bonito, vai ser um dia ótimo pra viajar, então, bora me arrumar, porque daqui a pouco é hora de ir pro aeroporto já. Cheguei agora aqui no aeroporto, são 6h30, e meu voo sai às 7h15 da noite pra Guarulhos, então vou pra Guarulhos primeiro. Já vou entrar lá na área de embarque, pra esperar lá dentro. O aeroporto de Londrina não é muito grande, vou mostrar pra vocês rapidinho como é que é aqui dentro. Não é grande, tem umas lojinhas aqui, rei do mate. Ali em cima tem uma área que dá pra ver os aviões, aqui é a área de check-in, e lá na frente tem a área de embarque. E aqui é a área de embarque do aeroporto. Não é tão grande, o aeroporto de Londrina tá sendo reformado, eles vão expandir isso aqui, mas por enquanto é o que a gente tem. Tem quatro portões ali, que é tudo meio junto, e aqui pra trás tem uma sala VIP, bem pequenininha, mas tem uma sala VIP. Eu até cogitei entrar na sala VIP agora, mas já tá quase no horário do voo sair. O embarque vai começar agora, então não vai dar tempo. É hora de deixar pra lá e ir direto pro voo. Acabei de chegar em Guarulhos, Guarulhos, voo rápido, menos de uma hora, durante esses 55 minutos de voo. Mas eu não consegui filmar muito, porque era voo noturno, atrasou o voo, foi desembarque remoto, enfim, uma grande confusão. Mas eu tô saindo agora aqui, e eu vou lá pra fora, pra pegar o transfer pro hotel, porque o meu voo é só amanhã cedo, então eu vou dormir num hotel aqui em Guarulhos mesmo, e só amanhã que eu sigo viagem. Pra quem não sabe como funciona, tem vários hotéis aqui em volta de Guarulhos, e geralmente eles oferecem um transfer de graça. Então eles vêm aqui buscar você no aeroporto. Você sai ali no terminal 2, segue reto em direção ao terminal de ônibus, tá em reforma aqui, mas ali é a entrada e a saída, na verdade, do desembarque. Aí você vem reto, tem essa área aqui que as vans do hotel param e buscam você. Bem prático pra quem precisa pegar voo no dia seguinte, que é o meu caso, aí você vai pro hotel e o transfer já te pega aqui. Finalmente, check-in feito, indo pro quarto do hotel agora. Nossa, check-in demorado, hein? Bom, finalmente tô no hotel, consegui fazer o check-in, tava uma fila enorme. Deixa eu aproveitar pra mostrar o quarto aqui pra vocês. É um hotel bem razoável, eu gosto bastante daqui, já fiquei aqui outras vezes que eu fui pra fora, então eu costumo passar a noite aqui. Tem aqui a parte do banheiro, tem duas canas de solteiro, mas tem outras opções. Tem até uma parte aqui, uma mesinha de escritório pra você, enfim, trabalhar, a parte aqui de armário. É um quarto pequenininho, mas bem arrumadinho, então eu gosto bastante daqui. E agora, como eu falei, o meu voo só sai amanhã cedo, então passo a noite aqui, e amanhã o transfer me leva de volta pra... de volta pro aeroporto de Guarulhos. E por que que eu vim agora à noite se o meu voo é só amanhã cedo? Primeiro que, por ser um voo internacional, o recomendado é que você chegue mais cedo, até se der algum problema, fica mais tranquilo pra resolver, fazer as coisas em cima da hora. Nunca é muito legal, meu voo sai às 10 da manhã, e como eu moro em Londrina, eu preciso vir até São Paulo. E eu não confio muito no aeroporto de Londrina, especialmente quando ele chove, fecha tudo. Então eu prefiro chegar um dia antes da minha viagem, passar a noite aqui em Guarulhos já, pra amanhã cedo eu ir pro aeroporto daqui, e não ter que pegar um voo de Londrina pra São Paulo de manhã, e correr o risco de algo der errado lá no aeroporto, e eu não conseguir chegar a tempo do próximo voo. Então é por isso que eu venho, eu passo a noite aqui nesse hotel que é o Sleep In, como eu falei, é um hotel que fica bem aqui, do lado do aeroporto mesmo, então o transfer vai lá, busca, depois leva você de volta pro aeroporto na hora do voo. Eu já fiquei aqui outras vezes, e agora eu vou ver se eu peço alguma coisa pra comer. Tô com fome, e o restaurante do hotel já tá fechado por causa do horário, então vou ter que achar alguma coisa no iFood. Tenho trabalho pra fazer ainda, na real, e tentar dormir, né? Ver se eu consigo dormir, não sei se eu vou conseguir dormir, porque a ansiedade vai tá grande, mas eu vou tentar. E, claro, tomar um banho, e ver se eu consigo descansar um pouco pra amanhã acordar cedo, e seguir viagem. E agora são quase 11 da noite, 10h53, acabei de publicar uma matéria 95 Max sobre o iPhone 15 Pro, a gente já vazou um monte de coisa pra quem quiser, dá uma olhada lá. E tô trabalhando só com o iPad, porque eu não trouxe o MacBook pra essa viagem. Depois vocês vão entender o motivo, mas hoje eu só estou com o iPad Pro aqui, esse aqui é o M2, e eu não gosto muito de trabalhar do iPad, ele ajuda, mas eu prefiro trabalhar com o Mac. Porém, tá aí, fiz a matéria direto do iPad, tá publicada lá já, pra quem quiser dar uma olhada. Duas e meia da manhã, eu claramente não consegui dormir, falhei nessa tarefa, mas eu vou ter que acordar às seis, então, boa sorte pra mim. Vou tentar dormir um pouco agora, vamos ver se rola. E aí, pessoal, bom dia. São seis e vinte da manhã agora, tô acordado, de banho tomado. Vou descer pra tomar um café da manhã rapidinho no hotel, porque às sete o meu transfer já me leva de volta lá pra Guarulhos, e aí é toda aquela correria de aeroporto mais uma vez. Bora lá que hoje o dia vai ser cansativo pra caramba. Eu não tenho muito tempo, então o café da manhã vai ter que ser bem curto, pra mostrar um pouco aqui do hotel pra vocês. Aqui tem uma recepção, bem bonitinho, uma... e uma área aberta que também dá pra sentar aqui. Aqui é o restaurante. Um hotel muito gracinha. Como eu falei, pra quem tem voo em Guarulhos pro dia seguinte, vale a pena ficar por aqui. O tempo tá meio... É, agora são... Antes não é nem sete da manhã, mas o tempo tá meio nublado pra cá. Ontem já tava assim, tava meio estranho, mas não tá chovendo. Pelo menos isso. Então vou ali tomar meu café rapidinho e... ir pro aeroporto. Bom, é isso. Acabei de empacotar tudo de novo. Tô descendo pra fazer check-out, pegar o transfer. Hora de seguir viagem. Tô aqui no Terminal 3 de Guarulhos. O voo do Aeroméxico, eu vou fazer escalar pelo México, ele sai do Terminal 2, tem uma parte internacional lá ainda. Só que como eu vou acessar a sala VIP e eu não tenho mala pra desfaxar, eu vou direto passar pelo embarque do Terminal 3, já vou acessar a sala do 3, porque dentro aqui tem um corredor que liga a parte interna do Terminal 3 com o internacional do Terminal 2. Quando der a hora do voo, eu vou ter que sair da sala VIP e pegar esse corredor e voltar pro Terminal 2. No embarque internacional também tem o Fast Pass do Visa Infinite, que se você tem um cartão Visa Infinite, você pode passar por uma fila exclusiva do raio-x, separada da fila normal e costuma ser bem mais rápido. Porque aqui, se eu olhar pro lado, ali é a entrada normal, ali naquele portão amarelo, e aqui tem essa entrada do Visa Infinite Fast Pass, que aí você tendo um cartão, você pode passar direto por aqui. Não pode filmar ali dentro. Bom, passei do embarque, foi super rápido, levou 5 minutos, não tinha ninguém na fila. E agora, subi pra sala VIP, que fica no andar de cima do Terminal 3. E quando você chega aqui em cima, tem várias salas VIP. Tem a da American Express, tem a sala da Mastercard Black aqui, e eu vou na sala da Latam. Eu não tô voando de Latam, mas como eu tenho o Dragon Pass, dá pra acessar aqui, como tá, tá escrito ali, dá pra acessar em alguns horários. E é uma sala bem grande ali, na entrada já tem os horários dos voos, tem água, e tem muito espaço aqui pra sentar. Ali tem um bar, acho que tem comida também. Uma sala VIP bem bacana. E essa sala tem uma variedade enorme de comida, desde frutas, bolinhos, salgadinhos, até máquina de suco. E claro, não pode faltar numa sala VIP uma seleção enorme de vinhos pra você tomar lá mesmo. E como era café da manhã, também tinha algumas comidas quentes, e pelo que eu sei, durante o dia, eles também fazem mais pratos específicos pra almoço. Pra quem quiser sobremesa, tem sorvete lá, é só pegar no freezer. E outras coisas incluem quarto pra você dormir dentro da sala VIP, e vários espaços de lounge pra você sentar, trabalhar, tem tomada, internet, é tudo bem organizado, tudo muito amplo. Eu realmente fiquei bem surpreendido com a sala VIP da Latam no aeroporto de Gorulis. E aí eu tava baixando algumas séries pra assistir no avião. Tá bom, agora chega de sala VIP porque tá na hora do embarque. Tô voltando lá pro Terminal 2. E tomara que eu vou na trase, que agora eu tô ansioso pra embarcar logo pra você conseguir dormir mais um pouco no avião, que eu acho muito difícil porque eu nunca consigo dormir no avião. Vamos ver, né? Aqui tem a área da segurança, e quando você vir aqui, bem no final, tem um corredor específico que dá uns 5 minutos de caminhada e você chega no Terminal 2. Então, você pode acessar os outros terminais a partir desse corredor. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui no pátio. e olha só, tem uns aviões ali, mas o meu tá lá pra frente. Já estou aqui de volta ao Terminal 2. Então, ali no fim do corredor, eu já tenho acesso aos portões de embarque do Terminal 2 Internacional. Realmente foi, sei lá, menos de... menos de 10 minutos de caminhada, deu uns de 10 minutos. E o Terminal 2 Internacional também tem um duty free pra você comprar algumas coisas antes do seu voo. não é tão grande quanto o do Terminal 3, mas tem algumas opções. Saindo ali do duty free, você já tem um corredor que leva pros portões de embarque e olhando pro lado, dá pra ver a parte nacional do Terminal 2. É separado apenas por uma parede de vidro, só que a parte internacional não tem tanta coisa assim. Tem Starbucks, tem algumas coisas, mas não são tantas opções. O embarque do meu voo foi até tranquilo. Eu cheguei ali poucos minutos antes do embarque começar, tinha já bastante gente esperando. Só que rapidamente já embarcamos na aeronave, aí já passaram instruções de segurança e fizemos a decolagem que foi super tranquila, sem nenhum problema. A equipe da Aeroméxico agilizou tudo muito bem e eu gostei da... Já logo de cara, já tive uma boa impressão de voar com eles. Logo quando o avião decolou, eles entregaram pra gente um kit pra descansar com máscara pros olhos, travesseiro, cobertor e olha, o espaço pras pernas é bem razoável na econômica. O entretenimento deles também é bem legal, tem bastante opções e dá até pra você ver o menu com o que eles vão servir durante o voo. Vim aqui no banheiro agora, o voo tá bom até, eu tô voando pela primeira vez no 787 Dreamliner, é um avião bem moderno, não faz muito barulho, o espaço é bom e até agora a impressão, as primeiras impressões com a Aeroméxico estão boas, vamos ver se elas continuam boas até o final do voo. E pra almoçar, eu escolhi massa, era um ravioli, vim acompanhado com uma saladinha, junto também com pão, manteiga e um pacotinho de amendoim. Pra beber, a Aeroméxico servia vinho num copinho de vidro, achei super bacana, mas tinham outras opções disponíveis também. 4 horas de voo, ainda faltam mais 4, já tô cansado. É assim, faltam 4 pra chegar no México, porque depois ainda tem outro voo de umas 3 horas e meia, até 4 horas, não lembro agora, pra São Francisco. Então, é, como eu falei, a viagem é longa, mas até agora a experiência tá sendo boa. Cerca de uma hora e meia antes da gente pousar na cidade do México, serviram mais uma refeição, tinha um sanduíche de queijo, um pedaço de bolo e uma saladinha. Já não vi a hora de chegar, porque tava cansado. E assim que a gente pousou em cidade do México, o desembarque foi meio bagunçado, todo mundo já foi se levantando, pegando mala. Fiquei mal acostumado com o desembarque aqui no Brasil, que agora é organizado por fileiras. Acabei de descer aqui no aeroporto do México, cidade do México. Agora eu preciso achar onde é a migração, porque eu tenho que passar pela migração e depois eu volto pra contar mais coisas. Não sei direito pra onde que eu tô indo, o aeroporto aqui é meio confuso, mas vou continuar seguindo a fila aqui que vai dar tudo certo. Gente, que loucura que é esse aeroporto. Você passa por, sei lá, umas 3 seguranças diferentes, é um negócio muito bizarro só pra fazer uma conexão. mas até que quando chegou na parte de migração mesmo, de mostrar passaporte, foi super rápido e agora eu tenho que esperar meu voo pra São Francisco. Aqui no México agora são 5, quase 6 da tarde e meu voo pra São Francisco sai às 8, então tenho duas horinhas aí pra bater perna aqui no aeroporto até seguir viagem. E essa aqui é a área de conexões do aeroporto. Tem só umas vidas aqui, será que eu tenho acesso a alguma? Dá uma olhada aqui e aí um pouquinho do aeroporto da cidade do México pra vocês. Tem touch free, tem algumas lojinhas, típico de aeroporto. Starbucks, óbvio. inclusive olha só que interessante, a Aeroméxico usa embraer na frota deles. Eles têm esses embraeres pra fazer rotas menores e aí as rotas mais longas são feitas com o 737 e o 787. E agora eu achei esse lounge VIP aqui, acho que nesse aqui eu consigo entrar. Vamos ver se dá. Parece bacaninha. Eu vim aqui rapidinho na sala VIP porque eu nem tô com muito tempo, mas olha só isso. Já me ofereceram uma margarita aqui. É claro que eu vou beber isso antes de seguir viagem, né? Depois de um voo de 9 horas eu mereço um álcoolzinho. Nem vou falar que eu soltei um me gusta álcool aqui, mas tá lindo a mistura de espanhol com inglês porque eu não sei o que eu falo. Eu tento falar espanhol e eles não entendem porque o meu espanhol é horrível, claro. E aí a gente tem que acabar indo pro inglês mesmo. Mas tá divertido. Uma experiência interessante. Usando o iPad dentro da mala pra carregar o celular. É sobre isso. Aqui é o banheirinho da sala VIP. Bem arrumadinho. Gostei dessa sala VIP, viu? Pena que eu passei correndo aqui, mas... Talvez eu volte aqui quando eu passar na volta e indo de volta pro Brasil. Chega de sala VIP, tô indo pro portão agora pra pegar meu voo que sai daqui uns 50 minutos. Então tá quase. Vou aproveitar pra mostrar mais um pouco da arquitetura desse aeroporto. Ele tem umas partes um pouco estranhas, mas quando você entra aqui na área restrita é tudo bem parecido com outros aeroportos mesmo. Tem lojinha, tem Starbucks, tem uns restaurantes, tem só a VIP. Supostamente, meu voo sai do portão 52 que é esse aqui. Pelo jeito, começou, tá começando o embarque já. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Agora eu embarquei no voo da Aeroméxico pra São Francisco. É um voo de umas 4 horas e meia e... ansiedade a mil, né? Pra chegar... E é isso. E esse voo vai ser num 737. Menorzinha do que o que eu vim. Um voo quase doméstico, só que pra outro país. Pelo jeito, o embarque ainda vai demorar pra terminar, ainda tem bastante gente entrando. Mas é isso aí. Tá atrasado, mas tô dentro e agora eu só quero chegar porque eu realmente tô cansado. E olha que delicinha. Não tem ninguém do meu lado. Uns 3 assentos pra mim. Ai, que maravilha. também serviram refeição nesse voo. Eu pedi um sanduíche, veio acompanhado com uma saladinha e também um pedaço de torta, além de suco, mas tinha também refrigerante. Foi um voo de mais ou menos 4 horas de duração até São Francisco e eu fui bem confortável porque não tinha ninguém sentado do meu lado. Então, deu pra esticar as pernas, colocar minhas coisas ali. Foi uma maravilha. Pra minha surpresa, quando a gente tava pra pousar já em São Francisco, deu pra ver ele, o Apple Park, direto da janela do avião. A gente ficou 40 minutos preso na aeronave porque parar no lugar errado deu problema no finger. Mas é isso. Saindo agora, passei pela imigração. Espero que dê tudo certo. Passei na imigração, foi super rápido. Tinha umas pessoas na minha frente que demoraram bastante, eu já tava nervoso, mas deu tudo certo, foi super rápido na minha vez. Tô aqui no saguão do aeroporto de São Francisco e agora eu vou pra casa da minha amiga e tô esperando a minha carona. E voltando no assunto de imigração, fala a verdade que foi muito mais tranquilo do que no Reino Unido quando eu fui ano passado. Aquilo aí, eu sei lá, acho que 2 minutos eu já tinha passado lá no Reino Unido. Foi mais chato. E sim, eu tô mortinho já. São quase 24 horas acordado. Por aí, né? Porque no Brasil agora já são mais 5 da manhã para vocês considerando que eu nem dormi direito. Eu preciso dormir. Tô morrendo de sono até por isso eu esqueci de gravar todo o resto depois que eu saio do aeroporto. Vem mais coisa por aí, mas eu preciso dormir primeiro porque eu tô acabado, né? E aqui pra vocês terem uma prévia de onde eu tô. Olha que gracinha isso aqui. Tem um laguinho muito, muito, muito bonitinho. Aqui na real não é São Francisco. Eu tô em Foster City que é perto aqui de São Francisco. Olha só que bonitinho. Tem até um patinho ali. Pra esse primeiro vídeo é isso. Falou mais uma vez pra quem acompanhou aqui o mini surto que foi pra essa viagem pra chegar até aqui. E é, acho que vai ter mais coisas. Acho que eu vou ficar uma semana aqui, então vai dar tempo de... Espero que dê tempo de fazer mais vídeos pra mostrar o que que eu tô aprontando por aqui em São Francisco. Tem umas coisas que eu tô bem ansioso pra fazer. Valeu, gente. Abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.